Bom meninas, vou estar usando esse Scala pra hidratar, tá? Esse Expert e o ativador de cachos da Novex, tá bom? E é isso. Bom meninas, já lavei meu cabelo, tá? Com o shampoo da seda, que eu gosto. E já tô pegando as mexinhas, ó, como vocês podem ver, e tô usando esse ativador de cachos, que é muito bom da Novex, tá? Vou pegando as mexinhas, como vocês veem, e vou fazendo, vou passando por todo o cabelo, tá? E vou fazendo as fitinhas, que são as fitinhas que vão dar esses cachinhos, né? Por todo o nosso cabelo. Vou pegando aos pouquinhos, sempre separando, como vocês podem ver, tá? E fica branco assim, mas depois sai, viu gente? Não precisa se preocupar, tá bom? Ó, e vou passando, tá? Passando, passando. Como vocês podem ver, tá? Fica branquinho, mas depois já sabe, né? E é isso, vamos continuar. Você só vai saber se aquele creme é bom pro seu cabelo se você experimentar. Porque às vezes dá certo no meu cabelo, não dá certo no seu. Mas é assim que a gente vai descobrindo, os cremes que fazem bem pro cabelo da gente. Não é no axômetro, não. É só experimentando, tá? Tá branco assim, mas depois seca, viu gente? Cheguei na parte da frente. Opa, opa, opa. Bom, eu vou passando, como vocês podem ver, né? Por todo o cabelo. Eu iluvo bem, iluvo bem pra ficar bem definido. Eu gosto assim da definição, o máximo que puder dar e do volume mais ainda. Agora, já tô chegando aí na frente, né? Como é bom chegar já na parte da frente, que a gente sabe que tá acabando. E vou começar já a terminar, né? Esse cabelo, a finalizar ele. Vou pegar mais um pouquinho. E como é bom saber que a Scala, a Novex, estão pensando na gente, né gente? Maravilhoso. Olha como define. Olha como fica bem definidinho. E quando seca, fica também do mesmo jeito, viu? Porque às vezes o cabelo fica de um jeito molhado, quando seca, aquele desastre. Ó, tá vendo? Fator encolhimento pra variar, né gente? Mas faz parte. Quem é crespa, sabe que isso acontece muito, muito mesmo. E agora falta pouco, né? Agora falta pouco pra finalizar. É bom você usar uma blusa que você sabe que vai sujar, viu gente? E vou enluvando. Tá vendo? Fica bem definidinho, bem definidinho mesmo. Gosto muito. Aí, eu já acabei. Fica assim, fica branco. Deixa eu levar esse cabelo todo. Tá branquinho. Vou esperar agora secar. Vamos esperar secar. E mostro pra vocês. Deixar de creminho. Oi meninas, voltei. Eu vim mostrar o resultado do cabelo sequinho. Olha como fica lindo. Vou chegar pertinho pra vocês verem. Fica bem definido. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ó. Não sei se tá bom pra vocês verem, ó. E se você gosta de volume também, fica bem volumoso. Eu gosto de volume. E definição. Se eu puder ter os dois, eu acho legal. Como eu falei pra vocês. Eu usei esse ativador de caixa da Novex. Tá? Pra finalizar. Mas também gosto bastante dessa gelatina. Tá? Aqui ó. Tá vendo? Gelatina poderosa da Novex. Muito boa. Super indico pra vocês. Tá bom? Se você gostou do vídeo, dá um joinha. Não esquece de se inscrever. Porque nesse canal sempre tem dicas maravilhosas pra você. Pro seu dia a dia. Pra sua vida. E é isso. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.